O Movimento Sensual Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Devagarinho até embaixo 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 Devagarinho até em cima Em cima Em cima Bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga Bomba E os mamães dançando é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba E na boate já gola Bomba Toda galera já dança bomba Por isso pega na cintura E acaba E acaba E acaba 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 logo E acaba 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 logo Acaba logo Acaba logo Amém.